Vai, deixa eu levar Daqui a pouco tá a noite Tem que ser no rápido, rapaziada Começando mais um videozão aqui no canal O vento chegou tarde, mano Domingão, cheio de pipa Mas o vento chegou agora, mano Dia inteiro sem vento Vai Tudo bom? Aí, o Braia vai subir o latinho aí dele Tentar subir, né Se liga, rapaziada Vou dar um zoom ali Olha o tanto de pipa Ó Tá lotado de pipa, mano É, nada Opa, a pipa rasgou, rapaziada Nossa, pipa abriu, mano Que zica Já pega outro, pausa Que zica, rapaziada A pipa do Braia abriu Já pega outro, senão não vai dar tempo de tirar a réu, não, pausa Vai nem empinar, porque o bagulho tá escurecendo A pipa do Braguinho aqui Caramba, que zica, rapaziada A pipa abriu, ó Do nada E aí, B, dá um salvinho Salve Não é possível não, mano Rapaziada, se você abrir Vixe Não tem galantia Não tem galantia Comprou porque quis Salve tropa, beleza? Começando mais o videozão Daquele jeito, mano Quase anoitecendo aí Vou tentar gravar um relinho aí pra vocês, beleza? Não consegui gravar vídeo hoje Não teve vento E também tô meio zoado Tô doente Não gravei vídeo Nem ontem, nem hoje Sabadão e domingão E também não teve vento, né? Mas vamos ver se nós conseguimos gravar um relinho aí Um videozinho pra vocês Já deixa o like aí, tá bom? Se não for inscrito, já se inscreve no canal Bora ver aí se o Braia vai conseguir subir esse Não vai dar nenhuma zica Ó o Marquinho O Marquinho tá com o dedo lá, rapaziada O Marquinho tá com o dedo no alto Tem um aqui em cima Aqui, ó Pra ver Bora, Braia Essa amarrada já rabiola já anoiteceu, parceiro Como era o menino Rapaziada, o dia inteiro sem vento, mano O vento veio chegar agora Cinco e pouco da tarde Quase anoitecendo E aí, vacilão? Tomou? Tomou nada Vai, Braia Tá difícil aí? Tá curtinho agora Macha, vai, vai Macha, macha, macha Estourou ali? Estou aí Puxou ao contrário, já Aí Macha, macha, macha Macha, macha, macha Macha, macha, macha Macha, macha Macha, macha Macha, macha Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui o tanto de pipa, mano Bora, rapaziada Bora ver se o Braga consegue subir esse aqui agora Olha aí, mano Tá lotado de pipa ali, rapaziada Caramba, Braia Você amarrou bem, hein Amarrou? Olha isso Pelo amor de Deus, mano Não precisa ligar, rapaziada Deixa eu ser esperto Vai, Fê Só dá um nozinho aqui, mano Segura aqui, Braia Deixa eu amarrar pra você Pelo amor de Deus Ô Marquinhos chorando Que tu morreu Tu morreu, Marquinhos? Tira de aviola Mentira, mano Ave Maria Lenda Será Vamos ver se o Braga consegue subir, né Olha a linha do Marquinhos, porra Vai 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 por baixo É, louco Agora vai, né Pesado, Braia Muito pesado, mano Pesado e ela cheia nesses pipa ainda não Foi só um pedaço cheio até aqui de espaço, mano Nossa, que boa tábua Dá uma envergada na varita de baixo Rapaziada Vamos ver se o Braga consegue tirar um relinho Tão os pipinhos ali, ó Aqui em cima aqui, ó Onde vai me buscar Quem é, Marquinhos? Tá chorando aí? Mano, eu peguei estirante e aviola Eu tô passando aí ainda Eu tava por baixo ali, tenteando pra cima E eu também, tenteando Pra quem? Pra aqui, você tomou? Pulp E eu tava bem mais longe, louco Ó, o Braia vai lá buscar Ó, o cara vindo buscar você aí, Braia Agora, hein, rapaziada O cara já tá descendo aí no Braia, aí, ó Braia consegue, ó Quem conseguiu fazer? Travou, não Olha o maluco Vai picotar ele Você tá bem mais perto, viu, louco? Olha aí, ó Nossa Nossa, rapaziada Aí, aliviou o peso Isso Nossa O que o cara fez com ele Olha aí, só vai voltar Quer ver, bateu Só vai bater, ó Olha lá, linha Direito o seu poder, louco Você é estirante Poder Saiu Nossa O Braia consegue, rapaziada Ih, Braia, hein Mesmo com o Marquinhos no alto O Marquinhos consegue atrapalhar, mano Porra, velho Ih, Braia, viu Ô, pai Mostra Tchau, Braia Ô, pai Fala, linha, não Pegou, não Caramba A pipa dele é grande, hein O que foi, filho? Esse pé tá Rasgado Ei, coringa Aquele pipé é grande, hein É grande Mais grande Do que o do Braia, louco Rapaziada Esse cara Maluco picotou A rabiola do Braia, mano O bicho se matou Pra subir Tentou subir dois pipas Rasgou Aí agora que conseguiu subir O cara cortou a bola dele Dois pedaços, mano Ah, ali A dele logo roscou Na rabiola do Marquinhos É o que? É a rabiola do Marquinhos de novo A minha Travou de novo Aí, ó Travada Nossa Lá no fio Ô, Bernardo Sai daí, sai daí Vem pra cá agora Vou deixar Ficar parado Nossa Não tem como fazer nada Se eu fizer alguma coisa aqui Não, você consegue, hein, mano Puta merda, velho O movimento Pode falar Pode falar Pode, pode Para de ser teimoso Estourou a linha A linha ali, a linha ali no ar Corre lá A linha lá Vai cair lá no terreno Vai Vai Fica aí, Bernardo Rapaziada, estourou a linha do Braia, velho Vai, Braia Ali aí, Braia Nossa Olha aí, rapaziada O bagulho cai na zero Olha ali a linha, velho A linha tá dentro do terreno lá Olha o bagulho na zero Cheio de linha Nossa Só desacerto Você é louco, Braia Você tá casinho Qual o tanto de pico ali, rapaziada? Só desacerto Você tá zicado, hein, tio Você não chegou o vento Você é louco Que desacerto Rapaziada Que desacerto, mano Braia tá zicado Você é louco Tentou subir dois Rasgou Como vocês viram Depois subiu A linha travou na rabioga Que tava enroscada no fio O cara cortou a rabioga Dois pedaços Depois Ai, tô cansado Depois travou na outra rabioga Estourou a linha dele É muita zica É muita zica, rapaziada É muita zica, rapaziada Dois pipa Olha o tanto de pipa aqui no alto agora Dois pipa Muita zica Se liga Olha o tanto de pipa aqui, ó Olha os réglas, rapaziada Ó Olha o pipa que cortou a rabioga do Braia Cheio de pipa, mano Cheio de pipa E o Braia perdeu o dele A linha toda Puta merda Estourou no nó da chilena? No nó Tava tentando tirar lá Nossa De lado Que desacerto, mano Olha o tanto de rabioga pendurado Que o Marquinhos deixou Deixa aquele pipa Sei lá Marquinhos deixou um monte de rabioga pendurado O dia inteiro enroscando pipa no fio Aí quando ela vai empinar Só atrapalha, mano Que zica, rapaziada Caramba, que desacerto, mano Olha lá, o Braia Olha o tanto de pipa laçando ali, mano Nossa Caramba, rapaziada Se liga Olha os réglas ali, ó Só réla É, Braia Deu ruim Rapaziada Deu ruim, mano Como vocês viram Só zica, mano O Braia tentou subir o pipa aí Finalzinho de dia, né, mano Veio que chegou tarde, como eu falei Tá cheio de pipa Mas tá anoitecendo já E como vocês viram aí Deu ruim, mano O Braia ia tirar um réglas aí Pra nós gravar E acabou perdendo pipa Ó o fechinho, mano Mas é isso, rapaziada Deixa aquele like aí, mano Minha voz tá meia ruim Tô com a garganta zoada Tô doente Mas gravei um vídeozinho aí De qualquer maneira Deixa muito like nesse vídeo aí Se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis, tamo junto Que zica, mano Que zica É isso, rapaziada Se for o vídeo Anoitecendo aí Vou ser sozinha Vai fazer parte Bora pro próximo